Oi pessoal, tudo bem? Eu estou filmando aqui para vocês como comprar um ticket de ônibus e metrô em Londres. Tem várias opções de ticket unitário, de volta, ou ticket do dia inteiro, que foi o que eu comprei, e a opção do cartãozinho Oyster. Então eu filmei aqui o passo a passo para vocês, é super fácil, tem a opção de deixar em português também. Então assim, para vocês terem uma base, quando vocês chegarem em Londres, como é fácil comprar o ticket do transporte público. Na verdade eu fiz uma simulação, como se eu fosse comprar o Oyster, só para vocês terem uma base, como é fácil. Mas eu não comprei, você clica lá, opta por um ou dois cartões, tem a opção de ir por destino, um dia só, familiar, tem várias opções. Você escolhe a opção para você, coloca lá quantos cartões você quer, no caso aqui eu coloquei dois, né? Confirma, e você escolhe sete dias, a zona de um a dois, de um a cinco, quanto mais, quanto maior a distância, né? Da zona de Londres, você paga mais caro. Aí coloquei lá como se eu fosse começar a usar no dia 22 de dezembro, né? Tem a opção, e ele vai te dar o valor total do cartão. No meu caso, não valia a pena, porque eu não ia ficar mais que sete dias em Londres, eu ia ficar apenas seis dias. Outra coisa que é bom também para vocês saberem, como eu fiquei em Londres do dia 21 ao dia 26, no dia 25 de dezembro, o transporte público não funciona. Então assim, não tem ônibus, não tem metrô, não tem trem, não tem nada. Então, na verdade, você acaba sendo obrigado a andar ou a pé, ou de táxi, ou de Uber, que foi o meu caso. Utilizei o Uber lá algumas vezes nesse dia, né? Então assim, para mim valeu a pena ter comprado o ticket unitário, que vale apenas pelo mesmo dia, né? Somente naquele dia. Porém, você pode, se você for fazer, se você for andar dez vezes, você vai usar o mesmo ticket. Se você for andar duas vezes, você vai usar o mesmo ticket, então vale a pena. No nosso caso, a gente pegava às vezes, quatro vezes o ônibus, ou pegava também dois ônibus e dois metrôs, então para a gente valeu a pena. Doze, trinta livros não acho barato, mas para a gente valeu a pena. Vocês têm que pôr aí na ponta do lápis. Acima de sete dias, eu acho que vale a pena comprar o Oyster, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, se não ficou bem explicado, por favor, deixe um comentário aí nesse vídeo, e que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Tchau! 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 Tchau!